Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Esse é um vídeo assombrado, um vídeo com história de terror, um vídeo que faz tempo que eu não trago aqui para o canal, mas eu sei que vocês gostam desse tema, vamos falar sobre lobisomem. Segundo um site, um lobisomem teria sido avistado por populares em Exu, no Pernambuco. Segundo informações, ele teria comido 32 galinhas e chupado sangue de ovinos, isso mesmo. Moradores da cidade começaram a reparar que estava sumindo galinha e ovos, né? Coincidentemente, o nome dessa cidade é Exu. A história circulou nas redes sociais por várias e várias semanas, principalmente no mês de março do ano passado, mas agora voltou a circular, tá? Tem uma imagem que mostra esse suposto animal, que por sinal é muito esquisito, que teria aparecido pelas ruas lá do município de Pernambuco. Depois da história, tá? Animais rurais começaram a aparecer mortos e muitas pessoas estavam dizendo que esse animal da foto seria os causadores aí, né? O causador disso. E olha lá se não tivesse mais animais. A pessoa que conseguiu esse registro fotográfico aí, mais nítido, disse que essa criatura vinha assustando os moradores da pequena cidade e muitos moradores juraram que é realmente um lobisomem. A imagem foi registrada em uma rua deserta e com pouca iluminação. Ainda não se sabe se tudo isso é realmente real ou se é uma coisa inventada. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo. Faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.